Fala colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e um vídeo dos Constructicons, continuando o nosso vídeo, eu acho que é o quarto vídeo que eu trago dos Constructicons aqui pro canal e vamos aqui com a figura que eu diria mais peculiar dos Constructicons, uma figura bem estranha, que é o Hightower, gente. Esse daqui é um Constructicons, e é uma figura bem interessante porque, sei lá, eu vi vários comentários na internet achando o visual dele muito estranho, mas é isso, gente, ele não aparece nos filmes, isso daqui foi pego de uma Concept Art e é isso que tá na Concept Art. Então, vamos comentar sobre essa figura e sobre esse design. Eu prefiro começar a falar sobre o design, gente. Primeiramente, eu fiquei muito estranho a primeira vez que eu vi essa figura. Eu achei ela da hora, tá? Por conta desse visual. E, gente, vamos lá. Eu pensei que ele não tinha braços a primeira vez que eu vi, mas aí eu percebi que ele tem dois mini cotocos de braço, que me lembra muito o Tiranossauro. E aí, eu vi que ele tinha essa cabecinha, que a gente pode esticar ela. Então, realmente, é uma figura muito peculiar, ela é uma junção de muita coisa, gente. Então, ele me lembra um caranguejo por conta das patas, ó, por conta das pernas dele. Me lembra um Tiranossauro, me lembra uma cobra por causa dessa cabeça, não sei porquê, me faz lembrar uma cobra. Me lembra um escorpião, então... E me lembra também um... Esse bundão, velho. Ele tem um bundão, mano. Isso daqui é pro Devastator, mas, gente, olha o bumbum que ele tem, mano. Enfim, vamos comentar. Eu achei o visual dele interessante. Como eu disse em todos os vídeos dos Constructicons, cada Constructicon tem sua forma peculiar, né? O Scavenger tem aquelas duas rodas como estabilidade, o Mixmaster já tem um formato um pouco mais humanoide, o Rampage só tem uma perna, e agora esse daqui tem isso, né? Mas é uma figura muito bonita, muito cheia de detalhes. A gente pode perceber pelo rosto. O rosto dele faz me lembrar um pouco o Rampage, não vou mentir pra vocês. Me faz lembrar um pouquinho, bastante o Rampage. E tem vários detalhes aqui por dentro, essa cabine dele, os bracinhos dele tem vários detalhes também, a perna dele é toda articulada, ele é um boneco bem articulado. Mas é estranho, mano. Tipo, quem não conhece os Constructicons, quem não conhece, tipo, essa forma peculiar dele, não vai comprar ele. Porque ele é uma figura estranha, mas quem gosta vai comprar certeza. Gosto dessa garra aqui dele. Enfim, eu trouxe aqui a nível de comparação com ele, eu trouxe aqui com ele o maninho que ele vai se juntar na hora do Devastator, que é o Scrapper. Olha, ele faz uma escala boa com o Scrapper. O Scrapper não é tão grande, tá? Ele é um Deluxe. Ele também é um Deluxe ou é um Voyager? Não me lembro se ele é um Voyager ou não um Deluxe. Mas ele aqui é um Deluxe. Então eles fazem uma escala boa, o tom de amarelo, vocês podem ver que não são iguais. O Hightower, ele é bem articulado, então eu vou mostrar aqui algumas articulações dele. Ele não vira o pescoço para os lados, tá? O pescoço dele não vai para os lados, porque é só uma haste. Mas ele olha para cima, olha para baixo. Quase que eu transformei ele aqui. Ele tem uma articulação aqui nos braços, ó, gente. Se vocês quiserem... Ó, ele tem uma articulaçãozinha no braço, bem fofinha. Ele é bem fofo, gente. Ele é bem fofo. Ó, na instrução está dizendo para deixar ele assim. Então ele é bem fofinho. A perna dele é muito articulada, gente. É muito articulada. Tipo, ó, ele tem um ponto de articulação, dois pontos de articulação, três pontos de articulação, quatro pontos de articulação, cinco pontos de articulação, seis pontos de articulação. Só uma perna. Então são doze pontos. É, realmente, para um Transformer que não tem articulação em braço direito, não tem articulação em tronco e tem articulação muito boa nas pernas, então é isso, né? E você que não reparou, sim, essas garras aqui são as pernas dele. Então, realmente... Ai, ai. Coisas do Michael Bay, né? Mas eu gosto, eu gosto. Ele tem essa garra, essa outra garra aqui, que eu vou... Eu não sei se, na verdade, ó... Ela desencaixa porque ela vem desencaixada, certo? Então, olha só que eu... Ele ficaria até que bonitinho sem a garra, mas eu prefiro deixar com ela. Ó. Fica fofo. Aí, se a gente quiser, a gente pode fazer isso, ó. Deixar ele assim, com um pose de ataque, enfim. Bem legal. Eu tava com o plano futuro de, talvez, colocar uma corrente, deixar ele mais legal, enfim, mas eu gosto dele assim. Então, vamos transformar esse maninho, que é um pouco complicado por conta das pernas, que tem que deixar ele num ângulo certinho. Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pelo básico, que é recolhendo a cabeça dele, ó. Vamos deixar a cabeça dele assim. Então, vamos lá. Mexendo as pernas. Eu vou deixar a perna dele aberta, porque a gente vai desencaixar... Logo a bosta de desencaixar a perna dele, gente, a gente vai deixar a perna dele aqui, ó. Bem aqui. E aí, agora, fazer o seguinte. Nós vamos deixar isso daqui pra cima, ó. Deixando pra cima, vai ter um encaixe ali, ó. Vai ficar bem bonitinho. E aí, com isso, nós vamos girar a perna pro lado. Vamos esticar a esteira assim, ó. Deixar a esteira bem bonitinha. Vai ter um encaixe próprio aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, que vai encaixar nesse pino. E aí, com isso, nós vamos recolher a esteira bonitinha assim, ó. Olha que fofo. Olha que fofo que ele tá ficando. Então, fazendo isso desse lado, ó. Desencaixou aqui. Enfim, vai ter paciência. Quem transforma, vai ter paciência. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Nós vamos virar aqui. Vamos encaixar aqui. E aí, show de bola. É isso mesmo. Só. Cuidado de descendo da esteira. E é isso, gente. E aí, agora a gente vai pegar o bumbum dele, ó. E aí, agora, a gente vai encaixar as placas aqui, ó. É só ter um pouco de paciência que vai, gente. E foi. E aí, os bracinhos dele, a gente vai recolher aqui, ó. Nesse vão. Lindíssimos. E aí, agora, é bem simples. A gente vai esticar essa haste. Vamos esticar aqui a torre. E tá lindíssimo o Hightower no seu modo veículo de construção. Barra torre, bindaste, sei lá. Hightower no seu modo veículo, ele até que é bem bonitinho, gente. Ele é bem fofinho. A cor dele é muito bonita. Mas eu acho que a escala no modo veículo, eles pecaram um pouco. Mas também não tem muito o que reclamar, porque vai se juntar com o Devastator. Enfim, essa parte aqui é pra ficar pra baixo. Ó, vocês viram que é pra ficar traca. Então, isso quer dizer que é... Esse daqui é o ombro do Devastator, o Hightower. O veículo é bem detalhado, se vocês forem ver. Aqui tem um código aqui das figuras de bonecos, que a gente ignora. Ó, aqui tem uma escadinha. Aqui é todo detalhado atrás. As esteiras são detalhadas. Eu não gosto muito dessa pintura dos vidros dos Constructicons. Mas, enfim. A torre dele, ó, é bem articulada. Ó, vai pra cima, vai pra baixo. Ela gira, mas só que aí tu desencaixa do lugar. Então, a gente mantém ela encaixada. Então, vamos encaixar aqui de volta. E ele tem isso daqui, que é pra manter... Eu ainda vou fazer isso, velho. De colocar uma correntezinha nesse Hightower. Vai dar um trabalhão? Vai. E ele tem essa pazinha, né? Essa pazinha não, essa garra, né? Ele vai lá, pega os negócios. Bonitão. Pena que ela não tem articulação, velho. E ela tinha que ser amarela pelo que eu sei, enfim. E aí, com ele, nós finalizamos junto o Rampage. Finalizamos, junto com o Rampage, o Mix Master. E finalizamos o gigantão aqui do Scavenger, né? Que eu vou deixar de lado, porque ele é feio de frente, como vocês sabem. Então, é isso, gente. Estamos montando aí o time de Constructicons, certo? Estou ansioso pra montar logo esse Devastator, porque eu... Ai, pena que vai demorar, mano. Mas eu já estou trazendo o vídeo desses Constructicons só pra deixar, certo? Pra eu não me esquecendo. E o próximo Constructicons vai ser legal também, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão do Rampage Tower. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até mais. Falou! Falou!